Quem é essa princesa? Minha gente, tô muito linda hoje Usando o cropped que vocês falaram que eu fiquei bonita, que é hora pra usar, ó Tô aqui usando já E estreando aqui com vocês Oi gente, como é que vocês estão? Tá começando mais um vídeo aqui no canal e dessa vez eu vim trazer o vídeo que vocês amam Respondendo perguntas Só que dessa vez eu misturei lá no Instagram, né Entre perguntas desconfortáveis e papo calcinha Que às vezes dá na mesma Pedi pra vocês me mandarem, selecionei algumas perguntas Óbvio que tem gente que manda perguntas desconfortáveis até demais Então eu nem seleciono Enfim, gente, vamos lá para as perguntas Selecionei 10 perguntas e antes de tudo, gente Quem não me segue lá no Instagram já me segue por lá Porque lá eu posto todos os dias e geralmente quando é esse tipo de vídeo Eu peço pra vocês me mandarem as perguntas, claro, né Já vai deixando muito like aí, se inscrevendo quem ainda não for inscrito E bora pro vídeo, né A primeira pergunta que eu selecionei é algo que assim Sempre, sempre, sempre que eu gosto de caixinha Vocês vêm falar de ex Perguntaram, né Teve recaída com o seu último ex e não, não tive, gente Vocês sempre têm dúvidas em relação a esse tipo de assunto Realmente tem muita gente assim da internet que sempre expõe tudo o que acontece Tipo, ah, fiz isso, ah, fiz aquilo Eu realmente sou uma pessoa que demoro mais pra poder expor as coisas E também tem muita coisa que eu não exponho Tem muita coisa da minha vida que vocês não sabem Eu não vejo necessidade de postar Mas gente, assim, em relação a ex, como eu sempre já falei Passado, acabou, passou, bola pra frente, né Próxima pergunta, tá ficando ou namorando com alguém? Hum, tô com uma pessoa, ficando e tal Teria relação com uma pessoa do mesmo sexo? Como eu já falei em outros vídeos aqui Eu não tenho B.O. com isso, nem tabu Muita gente que fica meio tipo, ah, não sei o que Eu nunca tive mais E eu me descobrisse bi Se eu descobrisse que eu também gosto de meninas E eu tivesse vontade Eu não vejo problema de ter relação Até porque se você gostar, você vai querer ter Mas assim, eu nunca tive curiosidade E nem nunca tive também Nunca cheguei perto de ter Mas como eu disse, eu não tenho tabu Nem tipo, ai meu Deus Nossa, não, nunca Não diga nunca Tem coisas da vida que a gente precisa dizer Mas em relação a isso, não Tudo pode acontecer Então assim, se eu tivesse vontade, eu faria Tenho vontade de fazer A3 E nunca me imaginei fazendo Porque eu me considero Não é que eu sou ciumenta É que sei lá, eu acho que A3 Dependendo, né Sempre vai ter um que vai ficar de lado Tipo, não sei se isso acontece Porque eu nunca fiz, né Quem já teve essa experiência, comenta aí Mas sei lá, deve ser estranho Primeiro eu sou uma pessoa mais assim Não, A2 Pra eu ter relação com uma pessoa Eu tenho que conhecer Eu não sou do tipo de pessoa Desapegada e tal Consegue ter relação com qualquer pessoa Não Eu tenho que conhecer a pessoa Um pouco, né Pelo menos E ter algum tipo de sentimento, sabe Tipo, não assim Ai meu Deus, amor Não sei se vocês estão entendendo O que é que eu tô querendo dizer Mas sei lá, eu acho que seria estranho Eu sou um tipo de pessoa assim Mais A2, sabe Não me imagino fazendo com mais uma pessoa E tipo, sei lá Acho que eu acharia muito estranho Acho que eu não gostaria Não tenho vontade E nunca tive assim Curiosidade Eu tipo, ó Muita vontade Quero fazer Não Tem estrias? Se sim, em quais regiões? Eu tenho estrias, gente Não apareceram na minha gravidez Porque, assim Muita gente pergunta Ah, deu estria na gravidez? Não, não tive estria na gravidez Eu tive depois da gravidez Antes da gravidez também não tinha Tô bugando toda aqui Pra explicar pra vocês Mas, assim Depois da minha gravidez Bem depois É que veio aparecer estria aqui Do lado, assim Das coxas, sabe Ó Sabe As aqui Que são bem claras Eu também tenho estria Entre as duas pernas, sabe Não dá pra mostrar Senão o YouTube bloqueia meu vídeo Mas é isso Também, gente Não é uma coisa que me incomoda Como vocês viram Eu não tenho tantas Pra mim nem faz diferença Nem percebo Nem lembro o que eu tenho Queria muito poder mostrar pra vocês A do peito Que fininha E é branca Porque meu peito com amamentação Cresceu E depois dá aquela Diminuída Aquela luchada, né Mas eu tenho um pouquinho Aqui nesse peito daqui Eu tô até olhando São brancas Bem fininhas Nem dá pra perceber Que é estria Eu também nem me incomodo Não é uma coisa que me afeta Que me incomoda Mas, assim Real Nem ligo Quando você engravidou Foi na sua primeira vez? Gente Acho que Desde que eu comecei na internet Eu recebi essa pergunta E já respondi várias vezes E não, gente Eu não engravidei na minha primeira vez Teria traumas Até hoje Mas não foi na minha primeira vez Graças a Deus Passei um bom tempo Pra poder engravidar Sobre Oral Fazer ou receber Acho que os dois, né A gente vai falar Não, tem um que você sempre Prefere mais Mas eu acho que, gente Acho que, tipo, toda vez Tem que ter os dois, entendeu Tem que ser uma coisa Completa Não dá pra ser só um Pra só um dos lados Se satisfazer melhor Acho que os dois Tem que estar No mesmo nível Então, os dois Tem mulheres Acho que homens também, né Que não gostam de fazer E a gosto de cada um, né Eu particularmente gosto Deixa eu perguntar aqui, gente Eu nunca tinha ouvido falar Que é faria a tal cirurgia Pra voltar a ser virgem Eu acho que Eu já vi Sobre essa cirurgia Mas eu acho que não é Voltar a ser virgem É uma cirurgia Lá na pepeca, né Que deixa ela mais Apertadinha Não sei se é isso Mas eu não faria, não Porque eu sou de boa com a minha Tem gente Que até padrão Nas pepeca Quer colocar Mas, gente Pelo amor de Deus A gente não é atriz de filme Que eu não vou falar a palavra Que eu não quero que esse vídeo Seja bloqueado Pra ser perfeita, gente E aquilo não existe Essas coisas Esses conteúdos adultos São muito Não sei nenhuma palavra Pra, assim Pra definir Mas é uma coisa que não existe Ato, né Não é perfeito Não é daquele jeito Uma pessoa que eu sigo Até postou esses dias Falando que, tipo Às vezes o homem Assiste tanto Que começa a pensar Que é daquele jeito E não é Aí começa a se frustrar Volto daqui A pergunta do nada Eu não faria Porque eu sou de boa com a minha peca Não tenho B.O. com isso, não Foi estranho Sua primeira relação sexual Depois de Ana Lu Gente, eu não achei estranho Vocês me perguntam muito Em relação a isso E em relação a, tipo Depois de um relacionamento Que durou muito De ter relação com outra pessoa E também não foi estranho Minha relação depois do parto Eu esperei, né O tempinho O resguardo Eu tive relação Não foi estranho Eu achei de boa Até porque na minha gravidez Eu também tinha relação Não parei de ter Depois que eu acabei Meu namoro, né Que durou bastante De relação com outra pessoa Também não achei estranho Foi até bom Foi melhor Tipo, você conhecer outras coisas Se é que vocês me entendem É aquilo que eu disse pra vocês Eu não sou o tipo de pessoa Acho que tem até essa pergunta aqui, ó Que é a próxima Inclusive Você se sente confortável Em ficar com uma pessoa No primeiro encontro Se eu tiver vontade Eu fico de boa Nunca aconteceu comigo Assim, se eu tivesse vontade Eu ficaria Mas é aquilo que eu disse Eu ficar com uma pessoa Eu tenho que conhecer ela Um pouco, né Tá ali E vamos e tal Não Tenho que conhecer Tenho que criar Algum tipo de afeto Entendeu? Não sei explicar Mas é isso Inclusive Eu não fiquei com muitas pessoas Na minha vida De ter relação e tal Não vou falar a quantidade Porque minha família Assiste meus vídeos Mas assim, né Cada um é cada um Gente, aí é normal Entendeu? Quem gosta faz Quem não gosta não faz Igual aquele meme Que eu vi no TikTok Eu acho Hoje em dia Meninas mais novas De tipo 15 anos Já tem ficado com mais caras Do que mulheres mais velhas Sabe? De tipo 20, 19 Mas enfim, né Cada um sabe o que é que faz da vida Com quantos anos Perdeu a virgindade? Acho que você nunca disse Gente, eu perdi muito cedo Se eu tivesse alguém Pra me aconselhar E falar tipo Ah, espera mais um pouquinho Tipo assim Não foi ruim, gente Não foi uma experiência ruim e tal Só que vendo hoje Eu acho muito cedo Pra idade que eu tinha Eu tinha acabado Fazer 14 anos Então foi muito, muito, muito cedo Com qual frequência Você vai ao ginecologista? Tem muita energia de ginecologista Minha mãe tá tentando marcar Tipo, nada sério, sabe Só consulta assim real Mas com a pandemia Tá horrível De achar ginecologista De conseguir marcar Porque a maioria Só tá atendendo grávidas Então tá horrível Horrível, horrível Eu e minha mãe A gente quer ir pra uma consulta Só que tá horrível Pra marcar A gente não tá conseguindo Já beijou quantas pessoas Gente, beijar Eu beijei muitas, viu Não contei Antes de começar a namorar Eu até contava Mas eu nem lembro Mas eu não sei Mas assim, beijar Eu já beijei um bocadinho Enfim, gente Foi esse o vídeo Se vocês gostam de vídeos Assim, já comentam muito aqui Pra eu poder saber E trazer mais Espero muito que vocês tenham gostado Deixa muito like Pra me ajudar E se inscreve aqui no canal Quem ainda não foi inscrito E quem já foi inscrito Deixando o like Me ajuda o YouTube A recomendar esse vídeo Para outras pessoas Minha blusa caindo aqui Do nada Mas é isso, gente Beijo Fiquem com Deus Até a próxima Tchau 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 Tchau